A pandemia da Covid-19 trouxe novos hábitos de consumo. O chamado consumo sustentável, baseado em compromissos ambientais e sociais, tem cada vez mais adeptos e se tornou um diferencial, sobretudo para as marcas de moda. Sobre essa nova tendência do mercado, eu converso com Júlia Pérez, estilista da marca Rara, com Lucas Arco Verde, fundador da marca Mescla. Recebo também Leana Braga, gerente de produtos de moda e joias do Senac RJ. Nossa conversa vai ao ar nesta sexta-feira, às 10 horas da noite. Até lá!